Aqui é o Lucas Gilberto e você sabe qual é a diferença entre actually e in fact? Essas duas palavras, na verdade essa palavra e a outra é uma expressão, são, na prática, intercambiáveis na maioria das vezes, ou seja, uma pode ser substituída pela outra sem maiores problemas. Ambas significam na verdade, só que elas possuem uma pequena diferença que é interessante saber para o nosso inglês ficar mais natural e mais correto. A palavra actually significa na verdade no sentido de corrigir uma informação. Então alguém vira para mim e fala assim, Hi Peter, eu falo Actually, my name is Lucas. Oi Peter, na verdade meu nome é Lucas. Eu estou corrigindo uma informação. In fact também significa na verdade, só que a gente usa principalmente para poder complementar alguma informação, para a gente dar mais detalhes sobre essa informação. Então, por exemplo, I have never been to New York. In fact, I have never been to the United States. Eu nunca estive em Nova York. Na verdade, eu nunca estive nem nos Estados Unidos. Percebeu que eu complementei a informação, eu dei mais detalhes sobre a informação que eu passei? Essa foi a dica rápida de hoje.